um papo com um dos maiores pugilistas que eu conheço, grande Macares do Livramento, tudo bem Macares, beleza pura, boa noite boa noite, é um prazer enorme estar aqui na Rádio Banda B, uma rádio que fez história na minha carreira porque acho que aproximadamente umas 30 lutas foram transmitidas pela Rádio Banda B na voz do Marcelo Ortiz Marcelo Ortiz transmitiu, Jacir de Oliveira, nosso saudoso, transmitiram muitas lutas minhas aqui então é um prazer de novo estar aqui, sendo recebido aqui, através do convite do meu parceiro, meu grande amigo, Serginho Cabeção Macares, detalhe é o seguinte, e a causa da sua visita aqui é muito nobre a gente vai falar sobre a caminhada de conscientização para o câncer de próstata o câncer de próstata, ele mata mais de 15 mil brasileiros por ano a incidência é muito alta, mais de 60 mil brasileiros aí, infelizmente, tem câncer de próstata diagnosticados por ano é uma caminhada que tem uma causa, sem dúvida, muito nobre, né Macares? Sem dúvida alguma, eu recentemente, por muitas, muitas vezes a Roslete pedia para mim fazer o exame de próstata, né? um exame de, o preventivo, né? E eu não ia, nunca foi, e de repente começou a aparecer alguns sintomas, né? e eu fui no urologista, né? O preconceito não deixou ir, para te falar bem a verdade foi isso, o preconceito não deixou ir e quando eu cheguei no urologista, fizemos os exames, né? fui para casa, quando eu voltei, ele disse, eu preciso de toda essa documentação eu digo, para que essa documentação? Para que eu preciso de tudo isso aí? ele disse, a gente tem que fazer uma cirurgia que você, aí eu fiz, fiz um, uma, fiz uns exames também é, não lembro o nome, que você entra dentro de uma máquina que faz, né? exames de imagem aí ele falou assim, infelizmente você está com câncer de próstata você está com câncer na próstata e a gente vai ter que tirar esse câncer de você, né? é uma notícia que é difícil você receber isso, né? você saber que você está com câncer e aí o doutor falou assim, a gente tem uma notícia boa também você, você deu muita sorte você veio 20 anos atrasado você veio 20 anos falar comigo, você ficou, né? e você veio 20 anos atrasado só que teu câncer está no nível 3 é, traço 4, né? então ele não está um câncer tão avançado mas também não está tão pequeno mas a gente vai fazer a cirurgia dia 8 eu tenho o retorno com ele, né? e provavelmente no dia 8 é numa terça-feira provavelmente na sexta-feira acho que já vai já vamos já retirar, né? e com certeza conseguir a cura, né? então e eu resolvi através disso da figura pública que eu sou, né? eu acho que é um dever é uma obrigação minha fazer com que os homens que tem 40 anos chegou nessa idade não faça não cometa o mesmo erro que eu cometi eu cometi um erro grave e você não pode cometer esse erro pra não passar o que pra não receber a mesma notícia que eu recebi porque você receber uma notícia dizer que você está com câncer é duro muito duro mesmo mas, olha, Macares eu te parabenizo pela atitude, né? você sempre ligado nas causas sociais enfim, agora uma causa humanista você sabe que você vai ficar curado se Deus quiser tudo vai correr bem aí na tua cirurgia mas, ao mesmo tempo aproveita isso pra alertar e esse alerta é muito importante é o preconceito realmente que faz maior parte dos homens não quererem fazer os exames enfim, fazer acompanhamento disso mas, então, aí você resolveu fazer uma caminhada e essa caminhada vai ter o início lá no estádio do Pinhão fala aí, é domingo? é, a caminhada nós vamos ter dois dois grandes eventos nós vamos ter o jogo da conscientização do câncer de próstata que é no sábado no estádio Moacir Tomelini em São José dos Pinhais sábado também chamado depois da manhã isso depois da manhã, né? e também no domingo às nove horas da manhã a caminhada a concentração vai ser no estádio do Pinhão e nós vamos andar por várias ruas de São José dos Pinhais para tentar alertar alertar os homens os homens para que façam o exame preventivo que se você fazer o exame preventivo já no início você tem uma grande possibilidade de cura então a caminhada está mobilizando muita gente mobilizou grandes nomes do esporte grandes nomes exemplos aqui o Paulo Autuori mobilizou o Alex mobilizou o Cuca mobilizou tantas pessoas que entenderam a causa e eu espero que isso sirva de exemplo para que esses homens não cometam o mesmo erro que cometi caminhada vai ser nesse domingo dia 6 às 9 horas da manhã a concentração e dali a gente vai partir por algumas ruas de São José dos Pinhais Marcelo Ortiz tudo bem Marcelão? Boa noite um abraço para os amigos da Banda B primeiro um prazer muito grande conversar com o Macares do livramento aqui pelas ondas da Banda B como lembrou o Macares a Banda B acompanhou boa parte da carreira do Macares a Banda B existe desde 97 e a gente acompanhou logo lá no início antes quando o Macares sempre um grande lutador um guerreiro no ringue um excelente lutador excelente profissional e fora eu acompanhei diversas vezes essa luta Macares então eu tenho convicção por tudo que eu vi você ganhar por tudo que eu vi você conquistar por tudo que vi já você perder e não ser derrotado é uma diferença né Macares eu via você perder uma luta mas nunca se sentiu derrotado deu sempre a volta por cima e tanto que foi campeoníssimo como sempre foi tenho convicção Macares que você é campeão na vida e vai vencer mais uma vez também esse desafio e principalmente Macares me chamou a atenção positivamente é uma doença que muitas pessoas tem medo até de falar né Macares receio porque realmente é muito agressiva é muito perigosa e infelizmente já tirou tanta gente desse mundo mas a tua postura Macares é de um verdadeiro campeão a tua postura é de uma pessoa que se preocupa com os demais com a saúde também dos demais você não quer que as pessoas passem por isso então Macares eu só posso dizer pra você que se já te admirava desde que o Serginho Prestes apresentou você pra mim isso lá em 91 quero dizer que cada vez mais cresce a minha admiração parabéns pela postura que você teve a postura que você tem e tenho convicção já tinha mandado pra você no primeiro dia quando eu fiquei sabendo você já venceu já deu tudo certo Macares Marcelo eu fico feliz de ouvir tuas palavras você faz parte da minha carreira parte da carreira da Rosilete né você e eu fico feliz disso né e como eu falei é um dever é uma obrigação minha alertar os homens eu sei que né as vezes tem um comentário um pouquinho né as pessoas as vezes infelizmente o preconceito né te faz inibir a ir fazer esse exame né com a graça de Deus eu fui eu escutei a Rosilete e fui fazer o exame e por parece que Deus mandou ir lá né Deus mandou e o médico falou assim você deu sorte que você veio cedo você demora mais um pouco e as coisas iam começar a se complicar então o câncer ele está no nível 3.4 né um nível não tão alto está abaixo de médio né então ainda tem uma grande possibilidade e tem dois duas maneiras de você fazer o tratamento um é a radioterapia só que a radioterapia se você fazer ela e ficar uma ramificação você não consegue fazer a cirurgia eu quero que saiba disso isso aí o doutor quando eu vim pra cá o médico falou assim explica isso Macari explica isso aproveita e vai lá explica se você fazer a radioterapia que as vezes os homens não querem fazer a cirurgia porque vamos ser claro tem medo medo de não ter mais de não ter mais ereção tem um monte de pós-operatório então as vezes tem esse medo só que a radioterapia se ficar ramificação você não pode mais fazer a cirurgia agora se você fazer a cirurgia e ficou e ficou uma ramificação daí você consegue matar ele com a radioterapia então eu vou fazer a cirurgia já de cara já topamos né e creio que semana que vem aí após a minha caminhada né a gente vai fazer essa cirurgia aí com certeza como você falou eu sou Macaris do livramento não sou derrotado facilmente perfeito Macaris diga lá Serginho diga lá isso aí domingo todo mundo lá todo mundo lá no estádio do pinhão nove horas da manhã pra acompanhar essa causa maravilhosa parabéns Maca uma causa muito nobre Macaris a gente deseja muito sucesso muita saúde pra você um grande abraço pra Rosilete também vai dar tudo certo viu Macaris a equipe da banda B está na torcida viu Macaris com certeza e também lembrar que o Marcelo Ortiz mais uma vez né tantas lutas narrou e tantas lutas ele foi o mestre de cerimônia e domingo ele estará sendo o mestre de cerimônia cerimônia né chamando passando essa mensagem aos homens a gente diz os homens mas na população em geral eu agradeço mesmo mais uma vez eu agradeço a rádio banda B e mais uma vez dizer muito obrigado por tudo que vocês fizeram na minha carreira porque transmiti praticamente quase 30 lutas eu não tenho os números mas foi muitas e muitas lutas né as minhas grandes conquistas a banda B sempre esteve ao meu lado se juntar Macaris todas as tuas da Rosilete e daí de diversos diversos boxeadores que a gente transmitiu através de você né Macaris foi o caso do Edson Foreman que levantou títulos também que através de você que conheceu transmitiu do animal de outros lutadores pode ter certeza que passa de 50 esse número com certeza só tenho a agradecer né só tenho a agradecer e eu nunca esqueço aqueles que sempre estiveram ao meu lado e está aqui no meu lado um cara aqui que esse é fera serginho cabeção numa outra ocasião Brunão que a gente já mais tem eu vou contar isso da luta da luta do Macaris lá no Neibraga Marcelo Ortiz era o narrador era o mestre de cerimônias e eu era o DJ e bem claro naquela época aí não é rede é Jeb né Marcelo o Serginho terminou terminou o treino do Paranaclube acho que naquela época era verão ainda final da tarde ele saiu do treino do Paranaclube e correu lá pro ginásio fazer o DJ então montei o som caixa mesmo vou contar isso olha que isso aí precisa de uma meia hora pra contar pra gente dar risada Macaris grande abraço saúde meu amigo eu agradeço obrigado Serginho vai torcer pelo teu rubro negro agora com certeza vamos torcer pelo furacão valeu Macaris do livramento pugilista diga lá Marcelo manda um abraço pra um craque também e craque da caneta